Livro 5, Salmo 107 até o 150. Salmo 107, comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe. A ênfase do Salmo 105 é sobre o êxodo de Israel do Egito, enquanto o Salmo 106 enfatiza o cuidado longânimo de Deus para com seu povo. Esse Salmo concentra-se na redenção oferecida pelo Senhor, a sua nação que se encontra no cativeiro gabilôno. Versículo 2, versículo 3. Apesar de as circunstâncias descritas nesse Salmo não serem comuns, aplica-se de maneira mais específica aquilo que o povo de Israel teve de suportar no cativeiro. O verbo remir e suas variações é usado com frequência em Isaías para descrever esse grande livramento. Isaías 35, 9. Isaías 43, 1. Isaías 44, 22. Isaías 48, 20. Isaías 62, 12. Observe os termos que descrevem a situação do povo. Mão do inimigo e a diversidade. Versículos 2 e 39. Angústia e tribulações. Versículos 6, 13, 19, 28. Aflição. Versículo 10, 17. Trabalho. Versículo 12. Opressão. Versículo 39, 41. Sofrimento. Versículo 39. O salmista começa instando-nos a dar graças ao Senhor por sua bondade e misericórdia e encerra com a exortação para sermos sábios e aprendermos com outras pessoas. Versículo 47. As pessoas descritas nesse salmo precisavam da ajuda de Deus, quer por sua própria insensatez, quer por circunstâncias fora de seu controle. E, portanto, declararam ao Senhor pedido de socorro. Clamaram ao Senhor pedindo socorro. Cinco situações específicas são descritas envolvendo gente que perdeu algo de valor. Primeiro, quando se perde o rumo. Quando se perde a direção. Salmo 107, versículo 4 ao 9. Era uma viagem longa da Babilônia a Judá. E não faltavam perigos pelo caminho. Mas o Senhor livrou o seu povo de volta para casa em segurança. Mas o Senhor levou o seu povo de volta para casa em segurança. Em meio a sua necessidade, o povo clamou ao Senhor, versículo 6, 13, 19, 28. E Ele os tirou do cativeiro. Guiou pelo deserto e os levou para sua terra. Onde encontraram cidades para habitar. Durante a jornada, Deus lhes proveu água e comida. Lucas 1, 53, Jeremias 31, 25. Sem dúvida, desejariam dar graças ao Senhor por tudo o que Ele havia feito por eles. Versículo 8, 15, 21, 31. Dois, quando se perde a liberdade. Salmo 107, do versículo 10 ao 16. Essas pessoas estavam presas. Versículo 10, 14 e 17. Pois haviam se rebelado contra o Senhor. Uma boa descrição do povo de Judá exilado na Babilônia. Segundo a Crônicas 36, do 15 ao 23. Haviam transgredido a aliança com o Senhor. E Ele teve de discipliná-los. Levítico 26, 33. Deuteronômio 28, 47, 48. Deus usou Ciro, um rei pagão, para libertar seu povo. Isaías 45, do 1 ao 7. Observar também Salmos 45, 2. Salmos 107, 16. Tudo aquele que rejeita a mensagem de vida oferecida por Deus em Cristo. É prisioneiro do pecado. E somente Jesus pode conceder a liberdade. Lucas 1, 79. Lucas 4, 18. 3. Quando se perde a saúde. Salmos 107, 17 ao 22. Mais uma vez vemos insensatos rebeldes que desobedeceram deliberadamente à lei de Deus e sofreram as consequências de sua insensatez. As portas da morte, versículo 18, levavam Sheol, o reino dos mortos. Salmos 9, 13. Jó 17, 16. Jó 38, 17. Isaías 38, 10. O termo ouviu, o Senhor ouviu, seus clamores e os deteve nessas portas, permitindo que vivessem. Não mereciam essa benção, mas assim é a misericórdia do Senhor. Nas escrituras, a enfermidade é usada como frequência, como retrato de pecado e de suas consequências dolorosas. Mas nem toda doença é decorrente de algum pecado. João 9, 1 ao 3. 2 Coríntios 12, 7 ao 10. Uma vez que o Senhor curou esses rebeldes arrependidos, deveriam louvá-lo, entoar-lhe cânticos e levar a sua oferta de ação de graças. No versículo 20, a palavra de Deus é comparada a um remédio administrado por Deus para curar essa gente. Isso nos fala, isso nos traz a memória às três pessoas que Jesus curou à distância. O servo do centurião, Mateus 8, 5, 13. A menina endemoniada, Mateus 15, 21, 28. E o filho do oficial do rei, João 4, do 46 ao 54. Quarto, quando se perde a esperança. Salmo 107, do 23 ao 32. Para os exilados, estar longe de casa e vivendo no cativeiro da Babilônia, era como estar numa embarcação em meio a uma tempestade terrível. Isaías 54, 11. O povo de Israel não era tão ligado ao mar como os fenícios. Mas ainda assim, Salomão promoveu um comércio marítimo bastante rentável. Primeira reis, 9, 26 e 27. Nas duas imagens anteriores, versículo 10 ao 22. As pessoas ficavam em dificuldades porque haviam pecado contra o Senhor. Mas esses marinheiros não causaram a tempestade que quase os afogou. Trata-se de uma das descrições mais intensas de uma tempestade em alto mar encontrada em qualquer obra da literatura. A tripulação havia usado, sem qualquer sucesso, todos os recursos que conheciam para salvar o navio. E por fim, clamaram ao Senhor pedindo socorro. Ele não apenas acalmou a tempestade, Lucas 8, 22 e 25, como também os guiou até o porto, certo? João 6, 21. Esse livramento maravilhoso deveria levar os marinheiros a agradecer ao Senhor pessoalmente, a exaltá-lo no culto, no santuário e dar testemunho aos líderes do povo. As ações de graças vão se propagando. Aos olhos de Deus não existem situações desesperadoras, pois Ele pode fazer o impossível. Ninguém além da tripulação e do Senhor testemunhou o milagre, de modo que cabia aos marinheiros agradecidos proclamar esse grande feito de Deus e dar glória ao Senhor. 5. Quando se perde, se perde o lar. Salmo 107, do 33 ao 43. A abordagem muda nessa passagem. E a tentação volta-se. E a tensão e o foco volta-se para o Senhor. Não mais para aqueles que se encontram em dificuldades. O Senhor pode transformar o jardim num deserto, e o deserto num jardim. Isaías capítulo 35, Isaías 41, 18. Deuteronômio 28, do 1 ao 5. Deus pode julgar a terra em função da perversidade de seu povo. Versículo 34, versículo 19, 24 e 28. Também pode sarar a terra e abençoá-la em função da fé e da obediência de seu povo. Trata-se de uma parte de sua relação de aliança com Israel. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, 22 ao 24, 58, 59, 62, 63. Caso se faça necessário, o Senhor pode convocar exércitos estrangeiros, como a Babilônia, para invadir a terra, usando-os para disciplinar os líderes. Versículo 39, 40, Jó 12, 21, 24. Porém, seu propósito com isso não é destruir, mas sim purificar e, a seu tempo, restaurar as bênçãos sobre a terra e o povo. Versículo 43 e 42. O último parágrafo, versículo 39 até o 42, traz à memória o cântico de Maria, em Lucas capítulo 1, 46 ao 55. O que defendemos, o que devemos aprender com essas cinco imagens que retratam o poder e a misericórdia de Deus em ação? Quando se perde o rumo, quando se perde a liberdade, quando se perde a saúde, quando se perde a esperança e quando se perde o lar. A ser sábios e a dar ouvidos à palavra de Deus. Sem dúvida, Deus mostra seu amor e misericórdia para com os desobedientes que se arrependem e invocam seu nome. Mas, nosso pai prefere compartilhar esse amor com filhos obedientes, que podem desfrutar ainda mais suas dádivas. 2 Coríntios 6, 14, 2 Coríntios 7, versículo 1.